Ela me diz que eu sou a melhor foda que ela já deu em toda sua vida Ela me diz que eu sou o bicho ruim e que não cicatrizaram as feridas Um forte abraço eu preciso de espaço com você, minha missão já foi cumprida Sigo traçando todos os meus traços, entrelaçando os mistérios da vida Aham, sei que eu sou do flow, né? Eu quero um double cup, é que ensino a fazer milhão Bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ornidão Bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o rompo do bosão, ouvi o corte do ornidão Oh, morena, tu não sinta pena, que aqui tem problema de igual pra trocar Oh, loirinha, tu já tá louquinha, e aqui na favela hoje tu vai sentar Aham, cê gostou do flow, né? Eu quero um double cup, é que ensino a fazer milhão Aham, bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ornidão Bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o rompo do bosão, ouvi o corte do ornidão Ela me diz que eu sou a melhor foda que ela já deu em toda a sua vida Ela me diz que eu sou o bicho ruim, e que não cicatrizar as feridas Um forte abraço, eu preciso de espaço com você, minha missão já foi cumprida Sigo traçando todos os meus traços, entrelaçando os mistérios da vida Aham, cê gostou do flow, né? Eu quero um double cup, é que ensino a fazer milhão Aham, bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ornidão Bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o rompo do bosão Ouvi o corte do ornidão Oh, morena, tu não sinta pena, que aqui tem problema de gol pra trocar Oh, loirinha, tu já tá louquinha, e aqui na favela hoje tu vai sentar Aham, cê gostou do flow, né? Eu quero um double cup, é que ensino a fazer milhão Aham, bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ornidão Bom dia passou, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ornidão Ouvi o rompo do bosão, ouvi o corte do ornidão Se inscreva, Zé, hoje não foi a pé, ouvi o corte do ouvi o corte do ornidão